Gente, começando mais um vídeo de Red Dead Redemption Vamos lá Let the dead burn do dead O que você está me? O que? O que? O que? Eu estou bem Eu estou bem Bem, uh... Você está aí, partner O que você está indo, partner? Nowhere Ok Nowhere wouldn't have to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir No, sir C'mon, partner Ok, eu estou... Eu estou... Eu estou... Partner, eu... You know, a thought of that treasure does funny things to me I know Nowhere Also Here I know Eita 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 Eu acho que eles devem estar com você! Vamos, por favor! Eu não posso pegar eles por mim! Ele quase chegou! O que? Não deixo nenhum alianco! Eu vou te matar, mas você é bom! Você é melhor que você faça! Você é um grande erro, amigo! Isso é isso, amigo! Amém! Não, não... Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Você está facendo um grande erro, amigo! É isso, amigo! Mãe ele! Não, não, não! Você tem algo interessante, Fred? Over lá! Eu fiz todo o trabalho! Eu! Esse lado! Não, não, não! Isso não pode acontecer! O que está acontecendo? Stay right there! You got to go! You ain't touch! O morang bang bang bang! Oh my oh my! Blow their damn brains out! God damn it! I'm gonna go! I'm gonna go! I'm gonna go! I'm gonna go! Wow! Literalmente coisa de casa antiga! I'm mad at you, mister! Kill em all, mister! Kiss my ass! Troublemaker! Damn! Someone might as well have this. Don't leave any alive! No! 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 Ha 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 ha! That's it, partner! Smoke them! No! No! Quase, quase, quase como morto! não não try to be something you're not Que nóis, bro! Quase que eu morri, bro! O Peck is getting hard. I can throw it on this piece of street's prop! Kill em all, mister! Oh, give me them goodies! Hey, can you just walk in here? Don't leave any alive! Good ass! Oh, my God! Come here! Let me see! Let me see! Let me see! Vem lá! Por aqui agora! Olha o tesouro! Finalmente! I see the light at the end of this very long, long tunnel! Seth's gonna be rich after all these years! Woo-hoo-hoo! It's silk sheets and Parisian whores from now on, mister! Ha-ha-ha! Uh-ha-ha-ha-ha-ha! The goddamn hell is this! The glass eye! I'm sure whoever that belonged to treasured it very much! Stupid liars! Stupid chicken shit mans! Make it a damn fool of me! The glass eye! The glass eye! The glass eye! Stop with the tears and help him with Williamson's game! Or you can come up with another excuse to go exhume one of your old friends! The dead man's treasure ain't done with no papers! Sure! Sure! I'm ready for the living! I'll see you and Mr. West Dickens over at Fort Mercer when you gentlemen is ready! Bye! 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 Bye!